Está gravando, senhora presidente. Obrigada, Jair. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 11 de agosto de 2023, a sessão virtual da décima Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes a sessão de julgamento doutor Rubens Neves, doutor Odílio Sossolotti, doutor Odílio Castro e doutor Carlos Oliveira, representante fiscal. Registro também a presença do doutor Henrique Rocha para a realização da sustentação oral e acompanhamento do julgamento. Bom, senhores, só antes de iniciar a sessão, eu gostaria de parabenizar os advogados. Hoje é dia 11 de agosto. Parabéns aos advogados presentes, doutor Danilo, doutor Henrique, e eu tenho um livro aqui de cabeceira, que é um livro de Rui Barbosa, Oração aos Moços. Então, eu destaquei aqui um trechinho, bem pequeno, só uma frase, de tantas interessantes que tem esse livro. Na missão do advogado, também se desenvolve uma espécie de magistratura. As duas se entrelaçam, diversas nas funções, mas idênticas no objeto e na resultante, a justiça. Com o advogado, justiça militante. Justiça hiperante no magistrado. Então, senhores, parabéns. Sempre, os advogados sempre combativos. Parabenizo a todos. E bom dia da pendura. Hoje é dia 11, não se esqueçam disso. Não podemos negar as nossas origens. Enfim, mas vamos lá, brincadeiras à parte, vamos lá. Iniciando pelo processo, só um minutinho. Iniciando pelo processo 4108-755-Euroarte, Comércio de Produtos de Beleza, Processo de Relatoria do doutor Rubens. Doutor Rubens, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o doutor, para fazer a sustentação oral. Oi, senhora presidente. Só dando uma breve rememorada aqui. O auto-infração possui sete acusações fiscais. Houve uma tramitação prévia do processo, onde o contribuinte pagou as exigências contidas nos sub-itens 3.2 a 3.21, 3.25, 3.28 e 3.32, em relação aos itens 6 e sub-itens 7.1 a 7.29. Então, vou fazer uma breve... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma breve... Não, eu vou falar das acusações. Bom, a acusação do item 1 é crédito indevido, lançamento de valores no campo outros créditos, efetuados com fundamento no artigo 271 do RICMES, que não tiveram sua língua comprovada. O item 2 é falta de pagamento do ICMS em... Porque o valor total dos créditos apropriados pelo estabelecimento superou o valor total dos débitos correspondentes, em uma situação que vai ser explicada aí posteriormente. O item 3 também é de falta de pagamento do imposto por guia de recolhimento especiais, por aquisição de mercadorias importadas, cujo imposto deveria ser pago antecipadamente. O item 4, falta de pagamento do ICMS-ST, ao realizar operações de saídas internas de mercadorias importadas, diretamente pelos estabelecimentos, sujeito à retenção do imposto, e não cumpriu o artigo 51 do anexo 2. O item 5, emissão de notas fiscais em saídas internas de mercadorias importadas, sujeito à retenção antecipada do imposto, discriminando o destaque do ICMS em operações próprias e valores maiores que os desligidos. O item 6, deixou de escriturar normas de entradas, notas fiscais relativas à entrada de mercadorias, e foi pago, desculpa. O item 7, falta de escrituração de entradas, conhecimento de transporte relativo à recebência de serviços de transportes. Eu vou, então, passar a palavra ao doutor Henrique, depois eu vou falar a licença da presidente, e volto ao voto. Doutor Henrique. Senhora presidente, nobre relator, demais juízes, colegas presentes, parabenizo e agradeço as palavras também da doutora Isabel pelo Dia dos Advogados, e aqui em Campinas, boa parte da cidade está comemorando também, porque a Ponte Preta também faz aniversário, hoje. Então, tem muita gente comemorando, e alguns, como sempre, lamentando, mas é parte do futebol. Bom, desculpem a brincadeira, mas esse é um auto de infração extremamente complexo, ele tem vários itens, como já apontuado. Não vou conseguir fazer aqui uma abordagem, um enfrentamento de todos os itens, por isso, separei os mais importantes, até mesmo por uma questão de limitação do tempo. E é só fazer uma parte, a empresa, a recorrente, ela decidiu efetuar o pagamento, porque, de fato, encontrou incorreções, e no momento ali em que foi autuada, ela entendeu que deveria pagar aquilo que estava, no seu entendimento, realmente errado, que havia falha no seu sistema, e enfrentar aquilo que ela entende que foi má interpretação no momento do auto de infração. Então, esse é o motivo do pagamento, e também agora aqui do enfrentamento. Esse auto de infração, ele já foi julgado pelo Tribunal de Impostos e Taxas, foi uma decisão submetida da apreciação da Câmara Superior, que encontrou, sim, nulidade por falta de fundamentação, e por esse motivo, determinou a devolução do processo para novo julgamento, que é o que está sendo realizado hoje. Bom, como já é detalhado pelo relator, brevemente, nós temos algumas acusações, eu vou falar um pouco sobre essa questão levantada pela autuação, da ausência de comprovação. Ausência de comprovação do quê? No julgamento pela DTC Tributária de Julgamento, o órgão julgador acabou entendendo que não havia sido informado a composição dos valores relacionados numa coluna denominada custo, que foi apresentada numa memória de cálculo pelo contribuinte durante a fiscalização. O contribuinte é uma importadora, então, ela importa, importou nesse período, por uma pessoa jurídica situada no Espírito Santo, e um fornecedor é um fornecedor situado em outro país, então, a nota fiscal de entrada foi emitida pela recorrente. E aí, a fiscalização pegou muito nessa questão da memória de cálculo, queria uma memória de cálculo, o contribuinte apresentou uma memória de cálculo, apresentou todas as notas fiscais, é de conhecimento do físico que ele é um importador, isso está no contrato social, todas as DIs foram anexadas, mas a fiscalização entendeu que não havia sido comprovado o custo unitário do produto, e até em determinado momento a fiscalização chega a fazer um cálculo do custo unitário do imposto, o que também a gente entendeu bem curioso. Mas a legislação, ela não coloca essa obrigatoriedade para o ressarcimento. por quê? Porque a legislação é muito clara, olha, se o contribuinte sofre uma antecipação do imposto na presunção de que a operação vai se concretizar no estado de São Paulo, então, essa antecipação é feita, o imposto é pago, e o ciclo da venda no estado de São Paulo. No entanto, a recorrente, ela vende para outros estados da federação. e quando ela faz a venda para outros estados da federação, surge para ela o direito ao ressarcimento dessa antecipação que foi feita. E aí, quando ela faz esse ressarcimento, ela faz o registro como um crédito na apuração do ICMS. Então, essa é praticamente a tônica. E aí, a fiscalização, insistindo na memória de cálculo, o contribuinte entregou e até o contribuinte esclareceu que, em 2011, ele chegou a ser fiscalizado pela administração tributária do ICMS Paulista, pelo Fisco Paulista. E, naquela ocasião, a fiscalização passou uma orientação de como ele deveria proceder. Então, passou uma orientação dizendo o seguinte, olha, o cálculo deve ser feito mediante aplicação, o cálculo do ressarcimento deve ser feito mediante aplicação da alíquota interna. E a fiscalização fez, inclusive, a anotação desse registro, dessa orientação, no livro Registro Modelo 6. Isso foi juntado na defesa, foi mencionado também no recurso, está as folhas 3762, 3770. Então, a recorrente, ela agiu nesse creditamento com base numa orientação passada pela administração num alto de infração lavrado em 2011, e o período aqui é de 2013 a 2015. Então, existia, esse é o contexto da autuação. Depois, quando foi para o julgamento de primeira instância, a recorrente entende, assim, que o órgão julgador, buscou um pouco aperfeiçoar, vamos dizer, a argumentação do lançamento, sustentar o lançamento, insistindo na questão da não comprovação do custo, dos valores informados na coluna custo. Então, passou a exigir um custo médio. Tá bom, mas aí, nós pensamos aqui o seguinte, nesse período, as mercadorias são importadas, elas sofrem variação do dólar. Nesse período, o dólar variou de 1,95 a 2,74. Teve uma variação de 51%. Então, o cálculo da administração, da fiscalização, foi estabelecer uma régua, um custo linear para todo o período. Então, por amostragem, a fiscalização pegou o mês de junho, por exemplo, e projetou outubro, novembro e dezembro. como se o custo fosse um custo uniforme, mas o custo não é uniforme. Por quê? Porque as mercadorias são importadas e elas sofrem várias oscilações, dentre elas, a variação do dólar, porque a mercadoria é importada. E o mais importante é que a legislação, em momento algum, condiciona o ressarcimento à apuração de um custo médio. O crédito é feito de acordo com a legislação mediante aplicação da alíquota interna. E aí, já indo para um outro ponto, a administração entende que não deveria ser pela alíquota interna nos termos do 269, inciso 5, do regulamento e do 271. Aí, o órgão julgador de primeira instância e a administração entenderam o seguinte, olha, deveria ter sido aplicada a alíquota de 4 por 5, porque é uma operação é uma importação, então é 4%. Mas não, a legislação, e tem inclusive uma solução de consulta que é expressa no sentido de que deve ser aplicada a alíquota interna sobre uma base de cálculo que corresponde à diferença entre a base de cálculo da retenção e a base de cálculo que seria feita sem a substituição tributária. Então, nesse ponto, a recorrente entende que houve um excesso de exigência por parte da administração que não encontra respaldo na legislação que disciplina o procedimento para se escriturar o ressarcimento. Então, em momento, algumas notas fiscais foram questionadas, a operação não foi questionada, nós não estamos diante de nenhum tipo de acusação de fornecedor inidôneo, não há nada disso. A questão foi que a administração se concentrou na questão, olha, eu preciso de uma memória de cálculo, foi apresentada a memória de cálculo, ah, não, custo médio, linear e pacureta é diferente. E aí, depois vem o órgão julgador de primeira instância e diz o seguinte, não, não, peraí, não foram especificados os valores informados na coluna custo, mas a fiscalização não pediu isso, ela pediu uma memória de cálculo e a memória de cálculo foi apresentada e o cálculo foi feito com base numa orientação da administração registrada no livro modelo 6 que foi apresentado. Então, a recorrente entende que houve aí um equívoco na interpretação desses dispositivos que tratam do ressarcimento na antecipação. Um outro aspecto também importante e eu estou aqui de olho no meu tempo é a questão relativa à suspensão ou melhor, à redução de base de cálculo. Muito bem, quando se fala em ausência de recolhimento de ICMSST, qual foi a interpretação da administração? A interpretação foi a seguinte, olha, a recorrente ela deveria ter aplicado a redução da base de cálculo. Ela não aplicou a redução da base de cálculo e por não ter aplicado a redução da base de cálculo, no cálculo do ICMSST ela considerou o ICMS cheio e não deveria. Por quê? Porque no período fiscalizado ela deveria ter aplicado a redução da base de cálculo. Então, veja, a primeira observação é a seguinte, a recorrente recolheu sem redução da base de cálculo. Ela recolheu o ICMS cheio, a alíquota cheia. Ela não aplicou a redução da base de cálculo. E por que ela não aplicou a redução da base de cálculo? Simples, porque ela não preenchia os requisitos previstos no artigo 34, parágrafo 4 do anexo 2 regulamento do ICMS. E todos esses dispositivos, todos esses requisitos devem estar, devem ser preenchidos para que a recorrente, para que o contribuinte possa ter uma redução da base de cálculo, que a recorrente não teve. Ela recolheu o imposto cheio. É importante frisar isso, ela recolheu o imposto cheio. E por que ela não se enquadrava nos requisitos? Por quê? Porque no período existiam dois autos de infração, auto de infração 3, 160, 9867, e auto de infração 4013-288-1, que tinham como pano de fundo justamente o contexto da guerra fiscal entre os estados de São Paulo e do Espírito Santo, com as entidades fundapianas. Então, esse é o pano de fundo desses autos de infração. Tanto que a empresa que fazia, participava das operações, o importador situado lá no Espírito Santo, era Tomás Importação e Exportação, que é uma entidade fundapiana. Então, pelo fato do pano de fundo se enquadrar no artigo 155, parágrafo segundo, inciso 12, a linha G da Constituição Federal, a recorrente estava impossibilitada de fazer a redução da base de cálculo. E numa leitura conservadora, porque existiam autos de infração, inclusive calcados na portaria Cate 8593 e na portaria Cate 3604, a portaria Cate 8593, ela é específica sobre operações envolvendo o Estado do Espírito Santo. E no preâmbulo, quando fala da disposição, ela traz esse artigo da Constituição, ela fala o seguinte, dispõe sobre a aplicação do crédito, ICMS, na proporção específica, relativamente à entrada de mercadoria de procedência estrangeira, remetida por empresa do Estado do Espírito Santo, beneficiária dos incentivos mencionados no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alina G, que é exatamente o mesmo mencionado no artigo 34. Ou seja, a recorrente não podia fazer a redução da base de cálculo. E não só por isso, ela também tinha falha na apuração do imposto, do ICMS, porque algumas notas do ICMS destacado não estava na apuração, isso foi também demonstrado nos autos, e ela também havia falha administrativa no cumprimento de obrigações acessórias, por quê? Porque houve um período em que, inclusive, a gente juntou a tela do próprio sistema do posto fiscal eletrônico, indicando a ausência de entrega de GIA por uma falha administrativa, enfim, ela tinha lá esse apontamento, então, toda vez, o contribuinte fala, poxa vida, nós precisávamos reduzir, porque comercialmente era vantajoso, ela sofria pressão de clientes, fala, escuta, por que você está fazendo a venda com ICMS cheio, se tem a redução da base de cálculo? Ah, não, não posso, mas por que não? Porque eu tenho autos de infração envolvendo uma entidade fundapiana, eles não foram definitivamente julgados, e a administração, quando enfrentou esse ponto, disse o seguinte, não, não, esses autos de infração, a discussão é outra, a discussão é porque foi feita importação por conta e ordem, o fisco desqualificou alegando que era por conta e ordem, e o recorrente tinha feito por encomendante, enfim, me fugiu agora o termo aqui, mas a discussão não é essa, no alto de infração, na decisão da DEC, para julgar proferida lá no processo, naqueles autos de infração, existe menção expressa à acusação de tomada de crédito indevido, né, então trata-se sim dessa hipótese do artigo 34 e do artigo 155 da Constituição. Para encerrar, senhores juízes, eu gostaria apenas de mencionar que também nós pugnamos, tanto na impugnação como no recurso, a limitação dos juros à taxa Selic, que era vedado pela súmula 10 do Tite, que recentemente foi modificada, né, possibilitando à administração reconhecer ou, vamos dizer, entre aspas, né, a ilegalidade desses juros exigidos acima da taxa Selic, então, a recorrente também entende que, se mantida a exigência, o que for mantido, se for mantido, deve ser corrigido tendo como limite, né, os juros à taxa Selic. Então, senhora presidente, senhor relator, demais juízes, colegas presentes, doutor representante da administração, né, da representação fiscal, eu agradeço e espero a recorrente que o recurso seja julgado totalmente procedente. Muito obrigado. Doutor Henrique, parabenizo pela sustentação oral, eu passo a palavra para o doutor Rubens. Obrigado, presidente. Bom, naquele momento eu ia falar da tramitação prévia do processo, mas o processo é imenso, então eu não achei o trecho que eu queria falar aqui, mas é que esse processo já chegou na Câmara Superior, onde houve uma anulação, né, para dar decisão anterior em relação aos itens 1 e 2, subitens 5, alguns subitens 8 e 3, item 4 e 5, que serão, então, o objeto desta decisão, tá certo? Inicialmente, senhores, há recurso de ofício, tá, que é um recurso em que houve uma redução na decisão anterior com a concordância da representação fiscal, não há controvérsia quanto a isso, então, inicialmente, eu já estou negando o provimento ao recurso de ofício de forma consensual, vamos passar ao recurso ordinário, que é o nosso desafio aqui. Bom, o relato das acolhações fiscais, as notas explicativas e posteriores manifestações do auditor fiscal neste processo, elas são expostas em volume e uma forma cuja compreensão pode ser uma tarefa desafiadora para o leitor. Então, eu vou procurar resumir, expor os fatos dos meus padres de uma forma minimamente objetiva, tá. Inicialmente, a julgadora correcorrida, a julgadora cor analisou satisfatoriamente a situação fatos probatórios do AIN, as acreditações das partes, tendo proferido sua decisão de forma coerente fundamentada, não havendo razões para a sua anulação. Então, eu passo ao mérito. O item 1 é uma escrituração de créditos em valores superiores ao devido na hipótese crédito relativo à operação própria do substituto e a operação interestadual promovida pelo contributo substituído. O artigo 271 do RICS diz que, tendo ocorrido a operação interestadual de saída pelo contributo substituído, prevista do 269-4 do RICS, não há impeditivo ao aproveitamento do crédito quando admitido do imposto e se deixe na operação própria do substituto. Se o primeiro não lançara um crédito para fazer o da compra por ser mercadoria ao regime ST, quer dizer, quando o paulista compra mercadoria de fora, ele, ainda que a mercadoria esteja sujeita a ST, o paulista tem direito a se acreditar. No 2009, está dizendo o seguinte, nas situações e de atindicados, estabelecimento quanto o 20 substitui, fala substituído, substituto, começa a dar uma confusão. Eu sempre, que tiver recebido mercadoria com retação do imposto, ele poderá se ressarcir do valor do imposto retido ou da parcela do imposto retido em favor deste Estado, referente a operação subsequente quando promover a saída destinada a outro Estado. Então, é aquela situação, por exemplo, o paulista compra mercadorias, muitas vezes ele recolhe antecipadamente na entrada, mas não ocorre a fatiga do presunto de São Paulo dirigente para outro Estado, sem o que tem direito a se ressarcir do imposto pago por antecipação. e tem também direito ao crédito, porque ele vai dar saída com débito de imposto. Essa é um pouco da situação. Então, essa situação fiscal se refere a essa hipótese, o creditamento do imposto que incidiu na operação própria do remetente de prestar dual, que ocorreu em valores superiores aos devidos. Então, são duas situações onde são dois créditos que o contribuinte lança nessa situação. Ele compra, recolhe antecipadamente na entrada, mas dá saída para fora do Estado. Ele tem direito a ressarcimento do ST que ele pagou antes e tem direito a se acreditar na operação anterior, porque ele vai dar saída com débito para outro Estado, então, ele precisa do crédito. Então, a acusação fiscal é creditor sem decorrência do lançamento de valores ou créditos os quais não tiveram sua origem comprovada. Tá bom? Já se imagina a confusão que é isso, dentro do estabelecimento, todo o tipo de controle que tem que ser feito. O fiscal diz o seguinte, as mercadorias do IP1 foram de período do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, com a finalidade de revenda deixo ou noutros estados, operações cujo imposto já foi pago na saída do Estado de origem ou na entrada desse Estado, dependendo daqueles convites. No cálculo do imposto próprio, informado ou destacado, informado é quando o próprio contribuinte é que faz o cálculo. Nas notas fiscais emitidas pelos estabelecimentos emitentes no período tal, em qualquer das duas hipóteses de pagamento do ICMS e ST, a alíquota aplicada à base de cálculo foi de 4%, nos termos do artigo 52, inciso tal, tal, tal. Nas planilhas apresentadas pelo contribuinte, em resposta à notificação fiscal, encontram-se valores relativos a quantidades de mercadorias e respectivos custos unitários, cujo origem não foi comprovada pelo contribuinte. Para tal comprovação, o estabelecimento deveria ter apresentado ao físico memória de cálculo em forma de controle permanente de estoque elaborado para cada item de mercadoria que contemplasse quantidade, custo da mercadoria no estoque, quantidade, custo das entradas, enfim, um monte de coisa. E, por fim, as quantidades de saídas de mercadorias não sejadoras do crédito. Além de não ter sido comprovada pelo contribuinte à origem das quantidades dos custos, constatou-se que os valores unitários dos créditos do ICMS informados nas planilhas apresentam uma grande distorção a maior em relação aos valores dos créditos extraídos das notas fiscais de aquisição interestadual das mesmas mercadorias ocorridas no período do objeto da autuação. Proporcionando ao contribuinte a apropriação de créditos mensais impôs em valores flagrantemente maiores que os estimativamente esperados. Então, isso é o produto fiscal. Então, o fiscal apresenta um exemplo da conduta em relação ao produto X. Nesse caso, ocorreram os seguintes eventos no período de 2013. O contribuinte escriturou um valor de 2.489 em outros créditos na aquisição de 4.752 unidades desse produto, indicando o custo unitário de 2,91. O ICMS lançado a crédito pelo contribuinte calculado a 18% foi 0,52 centavos por unidade. O fiscal apurou que o valor unitário de fato ocorrido no período para esse produto oscilou entre 2,28 e 2,76, incluindo aí o ICMS em incidência na operação calculado a 4%. O imposto este que variou entre 9 de 11 centavos por unidade do produto, bem inferior aos 52 centavos considerados pelo autuado. Então, portanto, ao calcular os créditos que fariam ajustes referentes ao imposto de incidência na operação própria, o autuado majorou a base de cálculo o valor do produto e majorou também a alíquota. Ou seja, no exemplo exposto, ao invés de calcular o crédito a 4% sobre o valor entre 2,28 e 2,76, que era o custo do produto, aplicou 18% sobre um valor de 2,91, o que resultou em créditos em valores exteriores ao que tinha direito. Nesse caso, o autuado tinha direito a escruturar créditos entre 9 e 12 centavos por produto, mas escruturou 52 centavos de crédito por produto. O auditor afirma que frise-se assim que a questão do ressarcimento do imposto retido por ST tratada na ANA é matéria alheia, estranha, a irregularidade constatada, escrita e fundamentada conforme o tema do presente. Isso, ele fala isso porque o contribuinte de fato ele confunde os dois fundamentos. Ele diz o seguinte, o ressarcimento do crédito realizado pela recorrente em seu livro de apuração trata-se daquele previsto no artigo inciso 4 de 2009 no artigo 271. O crédito previsto no 4 de 2009 é o ressarcimento do CNSST, aquele que a gente já explicou, não tem nada a ver com essa acusação fiscal. Já aquele previsto no 271 é o crédito referente à operação própria anterior. São duas hipóteses diferentes, independentes, podendo uma delas ser exercida se cabida independente da outra. Está claro, portanto, que o item não se refere ao crédito tomado por eventual ressarcimento do imposto retido anteriormente, mas de crédito referente ao imposto que incidiu na operação anterior própria do remitente. O contribuinte sustenta que teria estornado valores de crédito e que estais estornos não teriam sido considerados. O fiscal, por sua vez, sustenta que não foram apresentados elementos hábeis a validar a origem e a exatidão desses créditos estornados, restando assim inviável considerá-los como legítimos se debatesse o valor do montante exigitóico. E, por fim, não se afasta da operação fiscal, questionando a forma que o trabalho fiscal foi realizado, alegando, por exemplo, que não lhe teria sido sentida esta ou aquela documentação antes da laboratória. Primeiro, se me parece estar coerente o trabalho fiscal, eu não vejo isso no cálculo do curso da mercaderia adquirida. E, se o atuado possui elementos aptos a afastar ou modificar a aprovação fiscal, este tem à sua disposição os meios para apresentar esses elementos neste processo. Não lhe auxiliando, simplesmente, se queixar do trabalho fiscal ou legar cerceamento de defesa sem uma justa causa. Se o atuado entende que a forma de cálculo do tributo devido não é a mais exata, caberia a ele apresentar os demonstrativos na forma que ele entende ser mais adequado. Alegar que um auditor fiscal lhe teria sugerido no passado adotar a conduta que resultou na autuação, isso também é um auxílio atuado, porque não tem evidências do que esse fato tem ocorrido ou ocorrido exatamente da forma legada e, ainda que houvesse ocorrido, isso não se sobrepõe ao que dispõe a legislação tributária. Então, dessa forma, eu mantenho o item 1. O item 2, o fisco acusa o atuado de haver deixado de pagar imposto ao lançar valores indevidos na apuração do imposto, especificamente outros débitos e outros créditos. Agora, também precisamos examinar a situação. O que expõe o auditor fiscal? Ele diz que a legislação do imposto impõe ao adquirente de mercadoria a obrigação de efetuar a cada mês no RICNES em dia a demonstração do valor total do ICMS recolhido antecipadamente pelo estabelecimento transoperações em termos 426A, de tal modo que o valor total dos créditos de imposto destacado das notas fiscais das aquisições estruturadas, somado ao valor dos créditos lançados no campo ou dos créditos do RICNES exigia, na forma determinada pelo 277, resulte igual ao valor ao total dos débitos lançados em outros débitos. Tal resultado não ocorreu nos meses compreendidos, uma vez que neles o valor total dos créditos apropriados pelo estabelecimento superou o valor total dos débitos correspondentes ocasionando a falta de pagamento do imposto, decorrente de um erro na sua operação. Então, tem o artigo 277 aqui que eu transcrevo, não vou ler, mas ele regulamenta como o estabelecimento recebe mercadoria diretamente de outro estado em sendo responsável pelo pagamento do imposto excedente deverá escriturar no registro de entradas. Inicialmente, eu não vejo omissões que seja a anulação da decisão em corrida. As alegações e provas apresentadas pelo atuado foram analisadas, não há que se anular a decisão, porque essa lhe foi desfavorada. A situação foi novamente exposta pelo fiscal. O valor dos créditos de imposto destacado nas notas de aquisição, somado ao valor dos créditos lançados em outros créditos, tem que resultar em valor igual dos débitos lançados em outros débitos. Tá bom? A defendente alega que o físico não considerou o imposto recolhido referente às notas fiscais do artigo 277, pois trata de entradas interestaduais de mercadorias sujeitas do ST, cujo imposto deve ser pago antecipadamente nos termos do 426A. Quanto aos estornos de crédito desconsiderados pelo físico, esses não foram considerados porque, conforme o exposto pelo fiscal, eles não foram regularmente estornados. O mesmo remeteu a mercadoria importada diretamente para armazém geral. A hipótese com a segunda crédito autuada não teria ocorrido a entrada de mercadoria em seu estabelecimento, de forma que decidiu estornar os créditos escriturados esse registro de entrada através de emissão de notas fiscais de saída com débito de imposto, sem a ocorrência da operação. Ainda que o estorno não tenha sido realizado na forma correta e ainda que a emissão de notas fiscais de saída nessa circunstância seja irregular, o fato é que o contribuinte escriturou débitos em função dessas notas fiscais, não sendo assim justo razoável desconsiderar esses estornos somente porque a forma com que eles foram feitos não atende à forma prevista no regulamento. Houve débito efetivo do ICMS o qual não pode ser simplesmente ignorado pelo erro de forma. Poder-se sem dúvida autuado contribuinte por emissão de notas fiscais que não corresponde à saída de mercadoria e infração que ele cometeu mesmo, mas não há que se desconsiderar dos débitos lançados na escrita fiscal e os respectivos estornos que tais débitos representam. Afinal, ainda que tenha ocorrido irregularidade na forma, o fato é que ao final os créditos foram estornados de um jeito que não deveria ser correto. Sim, foi estornado? Foi, o débito foi lançado na escrita fiscal. Então, eu afasto da acusação fiscal os créditos estornados pelo autuado através das notas de cais de saída que não corresponderam à efetiva saída de mercadoria de estabelecimento de forma então a reduzir o item 2. O remanescente do item 3. A acusação de falta de pagamento do imposto por haver levado ao registro de apuração valores que deveriam ter sido anteriormente recolhidos por guia especial, sendo que, conforme operado pelo fisco, tais reclamentos não ocorreram. O remanescente recolheu os valores referentes sobre os itens tais, 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 e discute os demais. Houve reconhecimento por parte do fisco do pagamento referente a três itens da nota fiscal tal, classificados a ser tal, cuja presença foi comprovada, tendo sido comprovada a data de ingresso no estabelecimento. No restante, não se comprovou a data da entrada das meritadorias no estabelecimento não sendo assim possível associar a algum pagamento. A natureza da acusação fiscal é o seguinte, observe-se por oportuno de parcela majoritária dos valores devidos ao imposto nos termos 426 da, embora não tenha sido efetivamente recolhida por guia especial, foi por este mensalmente levada a demonstração no raio que exigia, conforme informado, como se o repelimento tivesse sido efetuado, mas não tinha sido efetuado. Então, motivou a labratura do item 3. Notificado a apresentar a memória de cálculo do imposto devido, bem como os comprovantes dos respectivos recolhimentos, demonstrando a correlação entre cada aquisição e o repelimento efetuado, o contribuinte cumpriu apenas parcialmente as obrigações, apresentou parte das memórias de cálculo e deixou de cumprir o restante das obrigações. Voltando ao voto, percebe-se então que o contribuinte descumpriu suas obrigações as fiscais, seja por simplesmente ter deixado de pagar o imposto devido, lançando na operação do imposto débitos que ele não tinha pago, ou por apresentar planilhas e relatórios que não permitem identificar com certeza o efetivo recolhimento do imposto que este alega ter pago, no subitem semane 423. Eu exponho aqui o 426A e então é preciso deixar claro que cabe o contribuinte associado de forma clara e inequívoca cada entrada sujeita ao 426A sem o respectivo pagamento. E não é possível presumir esse pagamento em relação a mercadorias que não se sabe quando entraram no estoque do estabelecimento, principalmente quando consideramos que o atuado escriturou diretamente no Hightons uma série de débitos que ele declarou como tendo sido recolhidos por guia especial mas que não haviam sido recolhidos. Então ele não tira a escrituração dele ela não não se pode considerar boa fé ali. Se comprovadamente ele escriturou algo que ele não pagou e ele escriturou como se haviam sido pago não dá para presumir nada. Então assim ou ele comprova especificamente o que ele está alegando de pagamento ou o fisco não aceita. Se ele apresenta um pagamento lá que não se sabe ao certo a que se refere o fisco não aceita e que ele indique isso e isso aqui sem um link. Não aceitaria de qualquer forma mas adicione-se a isso o fato de que havia informações falsas ali na apuração do imposto pagamentos que comprovadamente não haviam ocorrido. Pode ser sido por desorganização pode mas enfim não não há para presumir nada o que não foi comprovado não foi considerado aqui. Então a legislação determina expressamente a indicação da nota fiscal que se refere a cada recolhimento CNPJ ou do remetente e se o atuado deixou de fazer isso ele não tem direito a esse abatimento. Então eu mantenho os sub-itens remanescentes do item 3. O item 4 ele é acusado de deixar de pagar o SMS em saídas internas de mercadoria importada diretamente pelo mesmo ao deduzir do montante devido imposto irregularmente destacado ao maior na sua operação própria na medida em que o artigo 51 deteve na redução da base de cálculo na saída internos dos produtos informa que a carga deputada corresponde a 12%. É o que o doutor Henrique estava comentando que ele tinha dois anos lavrados que não cabia redução da base de cálculo nessa situação. Então o autorado contesta ligando que o benefício é condicional e conforme exposto pela doutora representação fiscal. Vejamos o arnexo 2 artigo 4 parágrafo 4 benefício previsto nesse artigo condiciona-se a que situação irregular para o físico não possua qualquer débito inscrito em dívida ativa ou débito para o imposto declarado não pago na data de seu vencimento. Contravelmente possui o débito de imposto referente aos aires tais e tais que sustentam afastarem o benefício em tela. A representação fiscal discorda alegando que os alegatos de débito se referiam a outras situações fáticas ou seja a outros fatos geradores distintos do que se refere ao presente aí. Eu entendo que é irrelevante se tais débitos fiscais se relacionam ou não aos fatos geradores referentes ao presente aí, pois isso não impediu o físico de atuar em contribuinte qualquer que se valesse a rendição de base de cálculo em suas operações se o mesmo não cumprisse com qualquer um dos requisitos do parágrafo quarto. Muito embora eu possa discutir esse imposto declarado não paga o imposto declarado em dia e declarou em dia não pagou será que alto de inflação se enquadra nisso? Bom, é uma discussão, tá? Mas de qualquer forma eu cancelo o item 4 do AIM tá certo? Eu cancelo também o item 5 que decorre do item 4 pelos mesmos motivos. Isso não representa nenhum prejuízo ao físico. O contribuinte ele foi autuado no item 5 por demitar SMS em excesso nas suas operações próprias em relação às mesmas operações saindo do objeto do item 4 quer dizer o que ele debitou maior aqui ele debitou menor ali o que ele debitou maior em operação própria ele debitou menor em ST somando os dois o que ele tinha que pagar mesmo tá? Então eu entendo que não havia redução de base de pau tá? Então ele debitou certa operação própria então debitou certa ST também então ficam ao meu ver cancelados o item 4 e 5 tá? Então multas previstas na legislação atualização do seu valor básico súmula 13 indefílio pedido de redução de valores das multas remanescentes nos termos 527A porque as acusações mantidas propiciam falta de pagamento do imposto taxa de juros súmula 10 excelente então eu conheço o presente ordinário primeiro eu nego o provimento do recurso de ofício e quanto ao recurso dinário dou seu provimento parcial mantendo integralmente o item 1 reduzindo o item 2 mantendo os subsítios lá do item 3 cancelando os itens 4 e 5 e reduzindo os outros senhores o voto doutor Rubens parabenizo pelo voto análise processo bem extenso uma análise muito bem realizada doutor Danilo primeiro primeiramente parabéns doutor Henrique pela sustentação doutor Rubens voto primoroso sim gostaria de destacar até em relação ao item 2 essa questão da não prevalência da forma isso é um ponto que me incomoda bastante em alguns julgados às vezes o rigor formal a manter uma autuação quando o efeito material foi suprindo pelo contribuinte então parabenizo muito nesse ponto analisei os demais itens acompanhei atentamente tanto a sustentação quanto a leitura do voto de fato item 1 pela explanação doutor Henrique mas o ponto alto aí é a aplicação do 271 não a questão do ressarcimento do que foi do que foi antecipado mas sim o direito ao crédito e aí de fato eu concordo com o doutor Rubens então eu vou acompanhar integralmente o voto do relator obrigado doutor Danilo doutor Odilo também parabenizo o patrono e verifico que o doutor Rubens fez um voto muito bem minucioso e entendeu em certas situações de não manter então eu vou acompanhar o voto do relator perfeito representação parabenizo o voto brilhante o voto analisou ponto a ponto não se não se esquivou de nada perfeito concordo plenamente a decisão está correta muito bem doutor Rubens então sem outros acréscimos já feitos aí pelos colegas eu também acompanho deixa eu só ver aqui que eu abri agora um monte de tela eu preciso achar achei tá aqui o processo bom registrado aproximadamente provido falou da súmula ok então eu vou encerrar debates verificando o quórum votação muito bem então processo 41 08 755 o recurso de ofício foi negado provimento ao recurso de ofício e o recurso ordinário parcialmente provido perdi o doutor onde que está o doutor doutor Henrique esse é o resultado então muito obrigado parabenizo também o relator pelo pela profundidade da análise e pela entre aspas digo ousadia de fazer prevalecer a essência sobre a forma vamos dizer assim agradeço a atenção de todos desejo uma ótima sexta-feira um feliz dia dos advogados para os advogados e para os familiares e advogados também sabe doutora Isabel só uma brincadeira o pessoal novo não estava mais fazendo pendura eu pergunto eu pergunto para o pessoal eu falo viu hoje é dia de pendura que pendura o que é pendura não sabe nem o que é não sabe mais o que é então eu acho que alguma coisa se perdeu aí mas desculpa a brincadeira não mas doutor nós somos jovens doutor nós continuamos jovens são os mais jovens que os jovens os estagiários que não estão se informando direito lá no DA mas está ok muito obrigado uma ótima sexta até logo tchau tchau obrigado doutor tchau vamos lá deixa eu ver já encerrei bom senhores eu acho que entrou aqui deixa eu ver entrou mais rápido então entrou mais saiu então deixa eu só fazer Jailson deixa eu só fazer uma pergunta aqui senão nós vamos se ver a pessoa a outra a outra advogada que faria sustentação ela entrou e saiu ou foi impressão minha? quer ver que entrou alguém aqui? exatamente ela entrou e saiu ela não tinha ela demorou a entrar eu mandei outro convite ela entrou e com o tempo saiu bom então nós vamos fazer o seguinte nós vamos seguir com os outros processos caso ela retorne dá tempo dela fazer a sustentação nós vamos deixar por último tá bem? tudo bem doutor é o seu é o outro tá bom ok tá? então a gente segue com os outros processos e deixa este por último caso ela retorne pode ser algum problema técnico e caso ela retorne aí nós faríamos ela faria a sustentação e ficarei por último então bom senhores então seguindo aí a sequência da pauta não temos além da da doutora aí que talvez retorne vamos para o primeiro processo da pauta 4042-639 cobertores Mourade processo de minha relatoria o voto já está disponível é e aqui é o seguinte este processo é uma uma representação deixa eu puxar um pouco a orelha aqui da representação cadê a representação? tá aqui é é houve uma anteriormente a nova redação da súmula 10 é em alguns votos eu incorporei aqui o entendimento pela aplicação da taxa selic essa decisão atacada foi proferida foi de minha relatoria é e eu entendia pela parcial procedência quando havia requerimento de aplicação da taxa selic mas somente para a incidência a partir do dia 1º de novembro de 2017 tal como está lá estava lá ou está lá no decreto é mas depois sobreveio aqui a a nova redação da súmula 10 e então este PRJ da fazenda é está aqui apontando dois duas questões né que a taxa de juros não fazia parte do compito do crédito tributário e que o pedido de aplicação de taxa selic é não não seria específico é da aplicação aqui a partir do dia 1º de novembro de 2017 bom em resumo eu não conheço do PRJ da fazenda por conta aí da nova redação da súmula 10 né e não vejo efeito nenhum ainda que tenha sido deferido né e mesmo que não tenha sido calculado não vejo efeito negativo nenhum então portanto eu não conheço do PRJ da fazenda este é o resultado é como voto resultado não mas é como voto é então como o PRJ é da fazenda eu pergunto a representação se quer fazer alguma manifestação antes dos demais sem correções sem o obstáculo está correto corretíssimo muito obrigada doutor Danilo eu fiquei só assim eu não entendi na verdade porque não tem não tem juros de mora não tem né esse alto não tem eu acho que era crédito né doutor Carlos acho que tinha um crédito mas o que que acontecia quando havia pedido independente se havia cúmputo de juros ou não eu sempre neste eu acho que foi em 2020 mais ou menos há vários processos eu estava quando havia pedido de taxa selic eu sempre deferia dava aprovimento a esse trecho do recurso ordinário para aplicação a partir do dia 1º de novembro de 2017 e aí a fazenda invariavelmente recorreu de todos as decisões que eu tomei nesse sentido inclusive com PRJs e RESPs né o primeiro argumento era que não poderia ser dado parcial provimento porque já era calculado dessa forma e posteriormente só que nesse caso ele está apontando olha mas não tem cômputo de juros está bem mas não tem não tem efeito colateral nenhum né o provimento do recurso nesse sentido porque no momento de da cobrança não vai ter os juros do mesmo jeito mas de toda forma sobreveio aqui como veio aqui a nova redação da súmula 10 então essas questões nem estão sendo mais conhecidas por conta da súmula né é só esse o ponto entendi certo bom doutor Danilo alguma não só fiquei na dúvida porque dessa discussão você nem juros tem não vai mas todos acompanham acompanham o conhecimento tá certo doutor Rubens doutor Odilo também acompanho o voto já está registrado eu acho que nesse caso não teve nem RESP eu não não sei se foi nesse caso mas acho que nem RESP teve quórum não teve RESP não eu estou acessando o processo aqui não teve RESP então vamos lá votação muito bem então processo 40 42 639 é pedido de justificação de julgado não conhecido então encerra a votação encerra o julgamento muito bem o próximo processo é 41 22472 Matheus Brandão é um pedido de justificação de julgado também um processo de minha relatoria é neste processo o que aconteceu foi o seguinte nós já julgamos o pedido de justificação de julgado e por uma algum problema técnico esse processo foi distribuído novamente mesmo que de justificação de julgado foi distribuído a minha relatoria então eu conversei com com o pessoal de TI enfim para ver como é que ia resolver então aqui a única a única e talvez a melhor e a única sugestão foi não conhecer o PRJ mas eu deixei bem delimitado que esse PRJ já foi já houve julgamento até porque existe foi dado parcial provimento ali também tinha uma questão de taxa selic mas o fundamento é outro então neste caso eu também não conheço do PRJ doutor Danilo acompanho doutor Rubens então presidente é o Matheus que fez caso? isso tá eu acompanho doutor Odilo também acompanho representação também acompanho muito bem então encerrar debates o voto já está registrado quórum votação então o processo 41-22-472 o pedido de educação do julgado não foi conhecido encerrar julgamento muito bem então agora o processo é 41-3-3-0-2 0-12 sartorato também processo de minha relatoria ou desculpa perdão pulei um deixa eu voltar aqui é processo 41-25-973 COFCO Internacional processo de minha relatoria também um PRJ o que aconteceu aqui deixa eu ver neste ah sim neste PRJ o contribuinte ele fez uma petição requerendo expressamente a desistência tanto do PRJ quanto do RESP interposto ah informa que por ter optado por uma ter ingressado com uma ação judicial então ah verifiquei inclusive eh os poderes para pedir a desistência e menciono aí no voto então deste nesta situação também não conheço o pedido de redicação de julgado deixa eu só ver se está tudo certinho folhas páginas ok muito bem então vamos lá doutor Danilo acompanhe doutor Rubens ok doutor Odilo acompanho representação acompanho também muito bem então encerrar debates verificando quórum votação muito bem então processo 4125973 pedido de redicação de julgado não conhecido agora nós vamos agora o próximo é 4133012 Sartorato também processo de minha notoria também pedido de certificação de julgado deixa eu só ver esse aqui bom esse aqui alega o contribuinte alega ele de fato ele traz aqui uma série de traz aqui algumas algumas questões em relação ao voto ao voto vencedor dizendo aqui especificamente né relativamente aos itens 2 e 4 que ele é acusado de falta de pagamento do imposto em operações de remessa para armazém geral sendo que destinatário das mercadorias possui o quinae de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral e não de armazém geral essas questões e aí fazendo um breve resumo essas questões elas foram analisadas quando do recurso ordinário eu trouxe aqui inclusive alguns trechos de relativos aqui a natureza das operações o que a própria fiscalização aponta e o que o contribuinte também aduzem seu recurso ordinário então eu digo aqui lá no item 7 como demonstrado nos autos pelo fisco o destinatário das operações não é armazém geral conforme consta do quinae secundário depósitos de mercadorias para terceiros exceto armazém gerais e guarda móveis afirma que as operações tem natureza diversa aqui a recorrente afirma que as operações tem natureza diversa do apontado da fiscalização trago um trecho aqui mencionado em que pese eventual desacerto no aspecto fiscal em razão da operação logística desencadeada pela recorrente o fato é que não ocorreu qualquer simulação de operações em armazém geral com o intuito de beneficiar-se de não incidência de CMS nos termos do artigo 7 7º do regulamento autuado insiste que realizou operações de logística com emissão de notas fiscais de mero deslocamento físico consignando como natureza a operação remessa para armazenagem com estabelecimento não enquadrado como armazém geral ocorre que a própria autuada as folhas 2377 em resposta à notificação fiscal admitiu expressamente que são remessas para armazém com incidência de CMS conforme o artigo 7º além disso nas razões do recurso ordinário consta a seguinte afirmação aí trago aqui um trecho que a contribuinte menciona e só em destaque o último item nota-se que na realidade as notas fiscais objeto da autuação se referem a remessa de mercadorias para armazenagem em estabelecimento de terceiro não constituído como armazém geral ou depósito fechado o argumento que a remessa para armazenagem está fora do campo de incidência do CMS por tratar-se de meros deslocamentos físicos que não correspondem à circulação jurídica da mercadoria foi devidamente analisado pela decisão atacada não procede como bem como bem mencionado na manifestação fiscal das folhas 2377 a defesa apresentou isso à contestação a emenda a resposta a consulta tributária número tal e a esse respeito temos que posicionamento da Cefasa bem claro nesta emenda ou seja autuado até poderia utilizar o serviço de armazenagem da empresa Transfrio que não possui o que não é de armazenagem de armazen geral desde que as operações derremessam esse título e os respectivos retornos sujeitos às regras gerais do CMS inclusive no que se refere à sistemática da substituição tributária e aí segue esse trecho da manifestação fiscal há um trecho aqui destacado nesse PRJ que é o item 13 da decisão recorrida que eu trago aqui da alegada venda posterior que eu também destaco da alegada venda posterior das mercadorias o contribuinte também alega que teria emitido notas fiscais de venda aos destinatários finais com a natureza de operação venda depósito e que o imposto teria sido destacado nessas operações tais notas fiscais estariam discriminadas no demonstrativo tal e acostadas por amostragem as folhas tais não obstante não há nada que se vincule às remessas do autuado para a empresa transfrio com as notas fiscais indicadas pelo contribuinte portanto não procede que a decisão retificando admitiu a existência de um fato realmente existente isto é admitiu inexistir nos autos e existe prova que demonstre que as notas fiscais emitidas isso aqui é um trecho do próprio pedido de retificação do julgado que as notas fiscais emitidas com natureza da operação venda depósito estariam vinculadas às notas fiscais emitidas anteriormente a título de remessa para armazenagem para a empresa transfrio pela simples leitura é possível notar que a decisão atacada abacou os argumentos apontados no recurso ordinário interposto pela autuada fundamentando o convencimento nos elementos dos autos o fato é que as provas apresentadas pela autuada não foram suficientes para afastar as acusações fiscais fincada em elementos apresentados pela própria contribuinte o pedido de retificação de julgado apresentado pela autuada apenas demonstra seu inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de reanálise do recurso ordinário o que não pode ser admitido por esta via por essas razões não conheço do pedido de retificação de julgado senhores eu acho que é acredito que seja o suficiente para entender a situação então neste caso eu também não conheço o pedido de retificação de julgado vou ter que fazer umas correções aqui e aí eu abro a palavra para o doutor Danilo doutor Rubens e doutor Odilo enquanto isso na minha parte acho que não acompanho também não vejo erro de fato a justificar resultado diferente eu também doutor Odilo desculpa desculpa eu não vi se também acompanho o voto representação acompanho também então vou encerrar debates coro iniciando a votação muito bem então o processo 41.33012 de identificação julgado não foi conhecido bom doutor Rubens vamos seguir então para esse processo não há notícias que a patrona tenha retornado então creio que só por segurança Jailson alguma notícia não nenhuma novidade então nós vamos seguir com o julgamento muito obrigada viu Jailson doutor Rubens então se quiser fazer uma breve apresentação do caso bom o item 4 o item 2 foi pago o primeiro é de falta de pagamento do ICMS no fornecimento de energia elétrica considerado como sendo não tributado pelo INTE e considerado como sendo tributado pelo Fisco o item 2 também uma questão de falta de pagamento do imposto também por considerar isentas operações consideradas tributadas pelo Fisco porque o consumidor não era um órgão da administração pública direta do Estado de São Paulo suas fundações e autarquias só uma complementação o primeiro é a questão distribuição de energia elétrica para estabelecimento rural e então haveria uma polêmica em relação a se esse estabelecimento se enquadraria ou não nessa característica e o último é também falta de pagamento do CMS também considerar isentas as operações que o Fisco considerava tributada a clientes que fazem uso não residencial de energia elétrica e seria residencial então houve uma redução sem recurso de ofício na primeira instância o contribuinte fala que em relação ao item 1 no recurso ordinário o remanescente desse item seria improcedente porque a isenção prevista na norma seria aplicável a estabelecimentos rurais equiparados a comercial industrial o item 3 que a CETESB se enquadraria situação que autorizaria a isenção o item 4 ele não já manifestou aqui no recurso bom, vamos lá ao voto não há anulidade na labratura nada tá o item 2 foi integralmente pago o item 4 a UFC Campinas declara que o valor recolhido pelo autuado foi suficiente para quitar 98% do déter relativo ao item 4 então ele tentou pagar o item 4 também ele não foi integralmente quitado mas o valor remanescente foi cancelado na decisão recorrida sem ter posição de recurso de ofício de forma que esse item também não será objeto dessa decisão então só o 1 e o 3 item 1 a discussão remanescente refere a operações de fornecimento de energia elétrica para estabelecimentos que desenvolveram atividades agropastoristas mas que não possuíam tais atividades indicadas em seu CNAE principal mas apenas no CNAE secundário motivo pelo qual o físico não reconheceu a isenção certo bom em suma essa questão de CNAE principal secundário não existe nenhuma norma positivada norma de isenção é interpretação literal então o físico não pode ampliar uma norma interna aqui como uma outra condição para se reconhecer a isenção que CNAE do protoviral não tem que ser o principal não pode ser o secundário mas de onde que veio isso não tem não está disposto a nenhuma norma e o CPFL não tem a obrigação de saber estudos e costumes internos você faz ela precisa atender o que está escrito na lei e então em que pese eu respeitar a manifestação da doutra consideria tributária eu entendo que não existe na legislação tributária qualquer dispositivo que fundamente é a premissa da apelação fiscal segundo a qual apenas o estabelecimento rural que tem o CNAE principal e não secundário relacionado à exploração agrícola ou pastoril teria direito à isenção do ICMS alegando físico que tal restrição se fundamenta no inciso 1 do artigo 29 do anexo do ricos artigo 29 fornecimento de energia elétrica para consumo item 1 por estabelecimento rural assim considerado que efetivamente mantiver exploração agrícola ou pastoril e estiverem inscritos no cadastro contra o ICMS não estou falando nada de CNAE aqui então se o destinatário ele mantém exploração agrícola e está inscrito no cadastro contra o ICMS ele faz uso a isenção ainda que não está no CNAE principal está no CNAE secundário então eu não identifico não tem nenhuma norma que sustente essa acusação e nos termos da legislação tributária fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento rural estará isento no ICMS desde que atenda duas condições exploração agrícola ou pastoril e inscrição no cadastro estadual deixando que as operações remanescentes aqui em julgamento atendem essas duas premissas eu cito o CTN e exige a interpretação literal da legislação que propaga a isenção então atendidas as duas condições previstas no regulamento a isenção do ICMS é aplicável e não se pode restringir esse benefício com base apenas no entendimento disposto ainda que de forma sempre respeitável pela doutra consultoria tributária ou seja na análise do tratamento tributário das operações não se pode exigir para o reconhecimento da isenção condições não previstas na legislação tributária e essa legislação vincula o contribuinte mas vincula também o fisco e a interpretação dela existe literal nesse caso então se o consumidor de energia elétrica estando inscrito no cadastro de contribuintes não tem exploração agrícola ele faz justa a exerção do ICMS no conhecimento de energia elétrica sendo irrelevante se essa atividade se encontra disposta em seu crime principal ou secundário porque a legislação não expõe dessa forma então eu cancelo o remanescente do item 1 o item 3 se trata de operações de fornecimento de energia elétrica a seteza então a lei o anexo 1 arquivos 45 fala que órgãos públicos a questão de bens mercadorias e serviços as operações e prestações de serviços internas relativas a aquisição de bens mercadorias e serviços por órgãos da administração pública estadual direto suas fundações e autarquias não vai haver cobrança do imposto o FR ele afirma que não há previsão de isenção de CNS para operações e prestações relativas a aquisições de bens e serviços por órgãos da União dos municípios de outros estados ou fundações ou autarquias nem para empresas públicas ou mistas do estado de São Paulo ou de outras unidades sustenta a representação fiscal que em se tratando a setésima de uma empresa pública não se aplica a norma assim a norma é aplicada somente por nesse meio de energia elétrica ao órgão da administração pública estadual direta e suas fundações de autarquias já o contribuinte sustenta que a setésima é uma empresa vinculada à administração pública do estado de São Paulo se encaixando nas condições previstas na norma a lei 118 de 73 atualizada pela 13 4 2 de 2009 dispõe-se à constituição da setésima diz o seguinte fica o poder autorizado a construir uma sociedade por ações sob denominação de setésima e artigo 2 da setésima na qualidade de órgão delegado de São Paulo no campo do controle da poluição etc o capital da sociedade será exibido em ações ordinárias o venho de São Paulo não terá sempre a maioria absoluta das ações poderão participar do capital social da sociedade pessoas físicas ou jurídicas direito público ou privado etc etc e a setésima coloca na sua própria página da internet que a setésima empresa de economia vista constituída pela lei tal 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 e seu estatuto social consta que a sociedade setésima empresa pública estatal parte integrante da administração direta do estado de São Paulo constitui objeto da companhia na qualidade de órgão delegado etc 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 então nos termos da norma objetiva o benefício fiscal aplicado ao órgão da administração pública estadual direta suas fundações e autarquias não sendo aplicada a empresas de economia mista como a setésima ainda que essa seja um órgão delegado como é exposto às normas que dispõem sobre a isenção devem ser interpretadas literalmente que o típico fica mantida parcela remanescente do débito fiscal 33 multas analisação vigente eficaz atualização simula 13 não se aplica 527-A trata de falta de pagamento imposto juros simula 10 selito então eu dou o provimento parcial ao recurso ordinário cancelando a parcela remanescente do Q1 mantendo o débito remanescente do Q3 e restificando a taxa de juros para o índice é o meu voto sim doutor Rubens parabenizo pelo voto pela análise doutor Danilo eu também parabenizo doutor Rubens pelo voto excelente fiquei com um pouco de dúvida em relação a CETESB quando eu bati o olho no primeiro momento mas de fato não se aplica a mesma regra exencional então vou acompanhar perfeito doutor Odilo também acompanho representação perfeito volto boa análise acompanho também perfeito muito bem deixa eu só ver aqui então ficou só o Matheus também então vamos lá cerrar debates ok votação Muito bem, então o processo 4145295 O recurso ordinário foi conhecido E parcialmente provido Encerro a votação Muito bem Muito bem, senhores, pauta cumprida Muito bem Bom, agradeço ao doutor Danilo Por ter atendido aí o pedido de substituição Para que me ligue ao doutor Galderiz Agradeço ao doutor Carlos Da representação Que igualmente atendeu o pedido de substituição Agradeço a todos Trabalho, empenho, seis processos na pauta Dez e dezoito ainda, doutor Rubens Olha Muito obrigada Vou pedir então para o Jailson Encerrar a gravação Dou por encerrada A sessão de julgamento do dia 11 de agosto 2023 Obrigada a todos Jailson, agora é com você E aí E aí Tchau.